Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja Lopes do canal MS Dicas Automotivas com mais uma dica Gente, quando trocar o fluido do freio como trocar e qual óleo utilizar certo? Fluido de freio do Corsa MPFI essa dica ela serve para os modelos EFI também, que saíram a partir de 1994 aquele coxinho com injeção eletrônica de um bico só beleza? Então de 1994, acho que até 2003, 2004 mais ou menos saiu esse Corsa com o motor MPFI tá bom? Esse carro aqui é o ano 2002 motor 1.0 8 válvulas, tá ok pessoal? Então é o seguinte, gente ó tem pessoas, tem proprietário de carro que nem sabe que nem sabe que o fluido de freio deve ser trocado tem proprietário que nem sabe ok? Mas o manual do proprietário desse carro ele recomenda que se substitua esse fluido de freio a cada 20.000 km rodados ou um ano isso mesmo ou a cada 20.000 ou um ano tem proprietário que roda aí 40.000, 100.000, 150.000 com o mesmo óleo certo? e nem sabia que tinha que ser trocado tá bom? E tem outros que nem rodam isso tudo porque não dá tempo dá problema no sistema por conta do óleo velho o freio fica mole o pedal começa a descer o cilindro trava aqui embaixo por conta de tanta sujeira do óleo velho certo? e aí antes de rodar aí os 100.000 ele trava perde o cilindro sem saber que o óleo tem que ter sido trocado beleza pessoal? então primeira dica já falei torna a falar tem que trocar a cada 20.000 km ou um ano qual óleo eu devo utilizar? o manual diz que é o óleo DOT 4 aqui eu não sei se vai dar pra ver dá certo? DOT 4 lá no manual do proprietário também tem dizendo isso aqui eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês tá bom? então o óleo DOT 4 e como trocar como substituir? gente lembrando que eu não vou fazer um vídeo aqui agora mostrando como é que a gente vai trocar com o parafuso de folgar todo o processo passo a passo eu não vou fazer isso tá? eu vou dizer eu vou falar aqui algumas dicas com as dicas que eu der você com certeza vai conseguir fazer principalmente se você já for da área você vai saber o que eu tô falando né? mas a sacada que eu vou dar aqui ela é primordial ela é essencial pra que você evite um grande prejuízo porque o que eu vou falar nem todo mundo sabe tá bom? gente tem pessoas que chega o cliente quer trocar o fluido de freio aí ele chega na oficina aí o mecânico profissional vem com a bombinha de sucção aqui puxa esse óleo coloca o óleo novo e vai para o processo de sangria das rodas certo? esse processo mental correto? gente não é bom que se faça isso por quê? por exemplo você percebe que eu já falei nesse vídeo que tem proprietário que nem sabe que tem que trocar esse óleo de freio e aí roda 40, 60 mil roda 5, 8 anos com o mesmo óleo então dentro desse reservatório aqui ele cria uma graxa ele cria uma lama aqui dentro no fundo o óleo ele vira uma graxa aqui embaixo no fundo tá? então se você colocar o óleo novo e começar a fazer o processo de sangria a sujeira que está dentro no fundo desse reservatório vai descer aqui pra baixo pra esse cilindro mestre e aí vai danificar o cilindro mestre tá bom pessoal? já aconteceu comigo certo? funcionário fazer isso e o cilindro mestre dá problema dentro da oficina o pedal do freio ficou mole o pedal descendo porque a borrachinha os reparozinhos daqui dentro travaram de tanta sujeira que desceu do reservatório pra cá tá bom? então nunca jamais hipótese alguma apenas puxa o óleo daqui de dentro e coloca o óleo novo e vai pra o processo de sangria não façam isso primeiro tira o reservatório vai lavar o reservatório pra depois fazer o processo de sangria você pode tirar e lavar apenas com água certo? se ele não estiver tão sujo assim ou você pode usar um desengraxante também a base de água esse mesmo desengraxante que a gente usa pra lavar as mãos e tudo entendeu? lava, deixa tudo certinho monta aqui certo? depois que você monta aí sim você coloca o óleo novo e vai pra processo de sangria quem tem aqueles equipamentos que sangra de sangria de rodas utiliza quem não tem faz o modo convencional mesmo né? abre as quatro rodas deixa o óleo velho escorrendo quando começar a sair o óleo novo vai fechando as sangrias de cada roda respectivamente de acordo com o que for chegando no óleo primeiro e depois confere né? pedalando o freio ver se tem ar no sistema né? um pedalando e outro vai abrindo a roda e conferindo roda por roda tá certo? então a sacada a sacada a grande sacada é essa na hora de trocar cuidado pra não perder o cilindro mestre lava o reservatório antes tá ok? vamos dar uma conferidinha agora uma conferidazinha rápida ali no manual do proprietário pra vocês checarem essas informações que eu passei pra vocês pra gente tá concluindo esse vídeo agora beleza? eu tô aqui com o manual online aberto certo pessoal? se você não tem o manual do proprietário aí em mão você pode entrar aí na internet aí certo? manual do proprietário da linha coça você consegue aí facilmente em pdf não precisa baixar nada fazer download nada ele já tem ele em pdf aí disponível pra qualquer um que queira tá bom? então aqui ó nessa página aqui certo? 6 6 de 6 a gente tem aqui um dado interessante que eu quero mostrar pra vocês o sistema de freio perceba aqui o seguinte capacidade de lubrificantes e fluidos em geral aí aqui tem o sistema de freio ele pega 0,44 litros ou seja 440 ml de óleo DOT 4 tá bom? então você precisa de uma bisnaguinha daquela de 500 ml você já consegue fazer esse serviço aí tranquilamente talvez precise de um pouco mais se tiver muito óleo no sistema e tal tiver que sangrar muito aí de repente você precisa ter um pouquinho mais mas geralmente um frasquinho daquele de 500 ml né de meio litro dá pra fazer um serviço tranquilo certo? deixa eu passar aqui a página pra mostrar mais um outro detalhe certo? aqui ó aqui a gente vê a tabela de lubrificantes recomendados verificações e trocas aí aqui tem ó sistema aqui o freio né fluido para freio DOT 4 a gente viu lá no reservatório que também é DOT 4 tem até aqui a referência da GM 93202409 esse é o código do óleo aí a troca dele a cada 20 mil quilômetros ou um ano é a recomendação pelo manual tá bom pessoal? se você passar de 20 mil vai quebrar o sistema? não estou dizendo isso pode ser que dê problema até antes de 20 mil como pode também você rodar 40 mil 50 mil não dá problema mas assim se você quer manter o bom funcionamento se você quer manter o carro com as revisões em dia se você é precavido e também tem condições financeiras pra isso porque também depende muito da condição financeira pra poder manter o carro então o correto é seguir de fato o manual do fabricante ninguém melhor pra aconselhar pra dizer o que tem que ser feito ou deixar de ser feito do que o próprio fabricante aí do veículo tá bom pessoal? gente era essa dica que eu tinha pra dar pra vocês eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma eu peço encarecidamente deixa seu like aí pra não estar nos ajudando a gente te ajuda aí com as informações e você me ajuda aí com o seu like tá bom? se você é novo no nosso canal se inscreve aí no nosso canal ativa o sininho das notificações pra o youtube te avisar todas as vezes que a gente estiver postando um novo vídeo compartilha nossos vídeos também, tá bom? forte abraço fiquem com Deus até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotivas